Boa noite consciência Tentamos de todas as maneiras Nos livrar do sentimento de sermos estranhos É por isso que criamos todos os tipos de rituais Um homem casa com uma mulher E o que é o casamento? Apenas um ritual Mas por que? Porque eles querem se livrar daquela sensação de estranheza E de algum modo criar uma ponte A ponte nunca é criada Eles apenas imaginam que agora Um é o marido e a outra é a esposa Mas eles permanecem estranhos Eles viverão juntos a vida toda Mas não serão outra coisa Senão estranhos Porque ninguém pode penetrar na solitude um do outro Você somente pode deixar de ser um estranho Se você puder penetrar em minha solitude Ou eu puder penetrar em sua solitude O que não é possível Não é existencialmente possível Podemos chegar o mais próximo possível Mas quanto mais próximos nos tornamos Mais nos tornamos conscientes de nossa estranheza Porque seremos capazes de perceber melhor O outro é desconhecido para mim E talvez incognoscível Oxo Pepitas de Ouro Editora Gente